Apesar de eu estar cagado com o Feb morrendo aqui na cama Eu fiz uma confirmação hoje, na verdade não tem nada concreto ainda, mas Eu tô tão feliz e, tipo, cara Vai mudar tanta coisa Eu não vou falar mais coisa, porque senão, vai que não dá assim Enfim, mas vocês entenderam, né não? Então, gente, vamos lá porque hoje tem uma série nova aqui no canal Os Top 5 Predicts da semana E se você quiser fazer parte dessa série também Eu criei um e-mail pra vocês estarem me mandando os replays Então é gustavoreplays.gmail.com Vocês me mandam por lá via WeTransfer E o que a gente vai fazer nessa série? Eu vou mostrar pra vocês alguns predicts Que você, tipo, nem imagina como a pessoa conseguiu fazer uma coisa desse tamanho E lembrando que todo vídeo tem um gift card escondido Então se inscreve no canal da Imobiliária Nova Petrópolis Porque eles estão me ajudando com isso Me desculpem por não ter trazido o vídeo ontem Eu não consegui gravar porque a febre subiu Agora baixou Mas desculpa, tá bom? Então amanhã eu vou compensar vocês com uma live stream Onde eu vou abrir alguns gift cards ao vivo, beleza? Então vamos que vamos, pessoal Bom pessoal, a primeira jogada é do Bill Então eu quero que vocês reparem no final E quando ele for soltar o corredor As coisas impressionantes que ele conseguiu fazer Pra fazer essas jogadas derem certo Bom, primeiro que vocês percebem aí que ele joga bem Ele tá conseguindo fazer as trocas de LX certinho Tá desviando dos Bárbaros de Elite De tudo que ele tá mandando O adversário E aí a torre dele tá bem precária E quando ele manda esse corredor Ele já manda a bola de fogo e acerta uma horda de servos Como se não bastasse, ele coloca um tornado ali No meio do nada Já meio que prevendo que o adversário vai surtar o exército de esqueletos E não deu outra Nessa jogada ele conseguiu matar uma horda de servos Um exército de esqueletos E deixou a torre do oponente muito debilitada Abrindo espaço pra mandar um outro corredor Que tá levando a primeira coroa e glenina do jogo Cara, se ele não tivesse sido tão esperto quanto ele foi Ele não teria ganho Pessoal, agora a segunda partida que eu quero mostrar pra vocês É a do Destruidor Bom, como vocês sabem Deque de P.E.K.K.A. Geralmente a coisa que menos acontece É fazer com que a P.E.K.K.A. chegue na torre Só que se você tem alguma jogada na manga Uma jogada que deu certo Isso pode se tornar possível E eu quero que vocês reparem só no que vai acontecer Bom, a P.E.K.K.A. começou a subir Até aí é uma coisa normal Colocou o Mega Cavaleiro pra estar dando suporte pra ela Essa P.E.K.K.A. que tá com pouca vida vai morrer Mas vamos lembrar Na falta de uma tem outra P.E.K.K.A. Porque esse é um deck que gira muito rápido E tem tropas aí de custo bem alto O Mega Cavaleiro e a P.E.K.K.A. tem custo 7 Cara, isso é bastante coisa E gente, olha só o que vai acontecer agora O Mega Cavaleiro do adversário matou tudo praticamente E olha só Ele tem uma bola de fogo Essa P.E.K.K.A. ficou praticamente sozinha O Mago Elétrico morreu ali pra ela Só que assim Se essa P.E.K.K.A. chega Já era pro adversário Essa bola de fogo foi muito inteligente Porque olha só o que aconteceu Todos os servos morreram E esses servos seriam essenciais pra estar parando ela Então Não tinha uma jogada melhor que ele podia ter feito Porque além de ter destruído o que poderia ter matado a P.E.K.K.A. Liberou o caminho aí pra P.E.K.K.A. Tá destruindo tudo o que restava da torre E agora vamos pra uma terceira jogada pessoal Eu quero que vocês reparem nela Como o Princess faz o uso do feitiço dele Pra estar abrindo espaço pro corredor Porque o que acontece Primeiro ele teve uma análise do deck de aniversário E aí ele falou Pô, ele tem tais tropas E é elas que podem estar dando bastante trabalho pro meu corredor E impedir com que ele chegue na torre E quando ele manda o corredor Ele já manda o feitiço junto Acabando com qualquer possibilidade Do aniversário tá minando a estratégia dele Uma quarta jogada aqui pessoal Agora do Quat e do André Primeiramente as flechas aí Predizendo qualquer coisa que ele pudesse mandar Matou gangue, matou exército, matou princesa Foi a melhor flecha que ele podia ter mandado E aí a P.E.K.K.A tá subindo ali sozinha praticamente Pra ir pra torre Ele já manda uma flecha E olha só o que aconteceu Conseguiu matar o exército inteiro O caminho da P.E.K.K.A ficou livre O resto vocês já sabem né Com certeza aí tirou a torre E acabou levando a partida E vamos pro último predict do vídeo de hoje pessoal Bom, se todo mundo sabe Que mandar um prefire de flecha Ou também usar pra um tronco É sempre muito arriscado Porque se você perde ou erra Você perde muito elixir Só que se você sabe o que o seu adversário tem Você manda esse prefire E você já meio que prediz o que ele vai dizer Você quebra as pernas dele E se é uma troca positiva Ele fica muito mais complicado De counterar o seu combo que tá lá na torre E foi exatamente o que aconteceu Então olha só isso Bom, não tem o que você faça mesmo né O UAU é a melhor resposta Então gente, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos assim dessa série Já vão deixando seu like Hoje foi um teste Uma série diferente Um vídeo diferente Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos assim Já vão apoiando com seu like E também se inscreve aqui ó No canal da Imobiliária Nova Petrópolis Porque eles estão ajudando a gente com os gift cards E se vocês apoiando Eles dão mais gift cards Pra gente estar sorteando mês que vem Então E eu tô muito animado Porque tem muita novidade Vindo aí pra minha vida E que vai impactar nesse canal